Lucas Martins boniza, ele reconheceu, tá aparecendo no tabuado, é um sulato grosso, se que prepara ali Levar ganhado pra ele, duro da multibus, aperta por... Ah, na direita que funciona, lá dentro da tabuada Abriu, abriu a porteira pra ele, Lucas Martins, ele apareceu no tabuado, levou na conta, ele aviou E abre, não, e taca pra trás, é um jogo de cintura, é sério que ele vai parar, ele vai parar É espetacular, será que deu certo, Raul? Ah, sinal de positivo, significa que deu tempo, vai ser avaliado Um touro chato de ser montado, vem voltando, rotando a contramão De repente, perdeu o sentido rotacional, saiu dando um picado, empaçocado, perto da casinha da confusão O velho de jogo avalia, chega a nota, em nome da Proagro, 86.70 É, deixa eu ver, Dijambo, sinaliza pra mim aqui Deu tempo ou não? Que a gente deu tempo Vai ser avaliado, Dijambo, excelente competidor da cidade de Itabapuá Vindo na contramão, bola 8, um touro chato, esquisito de ser montado Mas dominou, parou os 8 segundos Vai ser avaliado, o gineteiro que eu quero mandar Com o Pátio Salinas, lá nas Minas Gerais E com o Danilo, na Vale do Sertão Um abraço, boiadeiro, o homem da Genética de Toros 87.10, Kiko Ele vai no Vinícius Rodrigues Pereira Ele de Tapachita Mineiro Ele vai no Canário, no Neto Prearo O boiadeiro pronto, o rodeio, o empaúro Deixa eu ver Isso olhou, aí na contra O boiadeiro é duro, sentado, encaixado, concentrado, parou Segurou É o Vinícius, o Mineiro de Tapachita O Mineiro não faz feio, o comedor de queijo não faz feio Além de duro, ele é elegante, ele não descola da corda, Raul Você vê que o Canarinho, o touro do Neto Prearo, sai rodando, rodando pra trás E a experiência e a elegância, mesmo sendo na contramão, ele vem remando O touro, filho de uma vaca, canário, roda pra trás E ele sabe parar no touro Parou no touro, vai ser avaliado Mandando pro Rafael O padrinho mexicano Oi Tomou a sarva de pernil, grito pra ele Raul, Raul do céu Que moleque duro na contramão fez a lição de casa, Raul E como fez, depois fala que santo de casa não faz milagre Você pode ver que esse competidor chegou com quem não queria nada na boiada do Scatolim Uma boiada de gênero dentro de pulo O trem derrotando contra a mão, contra a pulo, contra a pião E ele esponeando, pedindo nota ao Dijangão A maior do rodeio até agora 89.50 Vamos aplaudir, vamos sair Nós somos ACR